Pelo sinal da Santa Cruz, livros do Deus do Senhor, do nosso envio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dar uma noite a todos, aos que estão presentes e aos que estão em casa, nos assistindo. Nos mais diferentes lugares, nas mais longínquas, casas, famílias, cidades e estados. E dizer com alegria que nós saudamos a todos vocês, nós vamos dizer bem-vindos a este dia de setembro, em meio da Santa Bíblia, que é representada, em meio dos anjos, em meio dos cantores de Maria. Maria recebe a nossa de todos hoje e faz a entrega pessoal a Jesus. E a gente conversa com o pensamento de Deus, que vem do livro do Ecclesiado 37, no versículo 7. E ele diz assim, Não te aconselhes com aquele que te ama lá, esconde em tuas intenções, aquele que te tem. São palavras do Deus. É preciso usar essa palavra e saber como caminhar. Não te aconselhes com aquele que te ama lá, esconde em tuas intenções, aqueles que te tem. Mas é como é que a vida. É o momento em repetirmos. Como estamos? Aonde hoje foi marcado um fim para nós. Como nos temos comportado nesse tempo improtetivo e recolhimento de quarentenas. Convistar nossa fé. E por isso a Bíblia nos leva nesse mês a refletirmos e libertar. Cumpridos. Compridos. 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 Precisamos sermos homens e mulheres. Compridos. Compridos. Coloque o seu corpo no coração. Vem. E rezeite junto do ato da condição Senhor meu Jesus Cristo Deus e homem verdadeiro Criador e Redentor do Deus Por sempre, embora as pessoas Sua mente como equipe de ser amada Sobre todas as coisas Porque nos ama este dia Peça-me, Senhor E todo o meu coração Deus tem ofendido Peça-me também Por ter perdido o céu e o princípio do inferno E propõe o fim de mim Ajuda-me com o auxílio de vossa unida graça Ajuda-me com o auxílio de vossa unida graça E nunca mais nos torna a honra de Deus E nunca mais nos torna a honra de Deus E tem certeza que nós conversamos este mês fazendo uma conversa Você pode nos fazer essa graça 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 Eu vou me sugerir Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Amém. 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 Em nome da comunidade da nossa fé, vai interceder por você, por você que não deixou as trocas da mão, por você que não deixou os filhos, por você, por você que é bravo, meio que um servido tão bom em sua, eu lhe convido a seguir, cante mais uma vez para a gente. Cante assim, cante assim, eu seguirei a Deus, vem acordar e cantar. Eu seguirei, eu virei a amor do Senhor, eu seguirei, eu virei a Deus. Eu seguirei, eu virei a Deus. Deus te abençoe. 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 E é por isso. Deus te abençoe. 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 rogão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. aqui, Deus te abençoe. 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 Deus te abenço. E no dia 30, ensaiado no Média Línea, temos São Jeróimo, que é um sacerdote, um sacerdote dentro do povo, da igreja, que foi o grande ensino sábado, para que o texto da língua fosse traduzido para o latim, do qual hoje nós temos o seu acesso. É graças a São Jeróimo que nós podemos carregar e ter nas nossas mãos uma palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Esse sacerdote traduzido, passou quase 30 anos na sua língua, fazendo a tradução da Bíblia, a palavra do Senhor. E como o texto básico aparece no mês de setembro, nós vamos ter o livro do Teu Teu Pouro, que é um texto básico, escolhido neste ano, pela Conferência Nacional dos Mísicos do Brasil, a CNBB, para comemorar o Médio Línea. E o lema é a Leite do Lomão, para o Leite do Lomão, do Richard Neuteronomus Líceus 11. O livro do Neuteronomus, que é um livro da Lei 1, a Lei Tradicional de Israel, apresentada para o livro deste livro. Vamos olhar, vamos fazer o propósito que tem, tem, neste mês, leu o capítulo 2, que eu tenho certeza que você vai conseguir, são 30, 4, 35, não me lembro bem, mas dá para a gente atualizar aquele livro e fazer essa lei de número integral deste livro também. E também a energia diária, como o nosso Pai falou agora, também fez o seu envolvência. A envolvência de todos os dias, meditarámos ou observámos o que a Igreja, através do Evangelho, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer, para cada um de nós. O Evangelho, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer, para cada um de nós. O Evangelho, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer, para cada um de nós. que vai dizer, para cada um de nós. O Evangelho, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer, para cada um de nós. O Evangelho, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer, para cada um de nós. E logo, educa-me com o meu Cristo Cristo, pra que eu possa entender, e o Gavário lhe ensinará a viver. A bichinha traz uma pergunta. Um tempo a rezar, um tempo a tomar com Deus, um tempo que tem como um homem que alimenta, e nós trazemos na América de São Paulo. Capítulo 20, da regressão dele, que fala da referência, da referência na oração. Quando temos alguma organização recitada aos homens poderosos, nós nos aproximamos com humildade e respeito. Com o amor maior, nós não devemos apresentar as nossas súplicas. Com toda humildade, pureza e devoção ao Senhor Deus do Universo. Humildade, respeito, pureza e devoção para com Deus. Abertura de coração. Não precisa falar das bonitas. São bem, muitas vezes, rezadas só com as válvulas. Muitas vezes, me chamavam diante de Deus. As válvulas, muitas vezes, foram as suas orações. Em outras vezes, cantam-se e dava o coração. Conversar abertamente, como se contesse com uma pessoa conversando. E ela lendo, dizendo-se para o erro. E vem ensinar, nesse mês, nas dez águas, com a cruz. Juntar com a cruz, estava no pé, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleóis e Maria Madalena. Quando eu vi essa cruz, essa cena sempre trouxe o livro da minha irmã. Maria, João, Madalena, aos dez águas, com a cruz. E foi nesse momento que Jesus veio a Maria para ser nossa mãe. No momento em que ela estava aos dez águas, Jesus disse, Eis aí a sua mãe. Essa agora é a sua mãe, ao discípulo. E se nós somos discípulos de Jesus, nós nos formamos filhas de Maria. Se a mãe falava no conceito que Jesus pegou, curou, na sua missão, ela me avisou. E ele podia muito bem dizer, tá bom, Deus, eu tenho a missão. Eu vim, curei, ela me apontou, me vim, me vim para cá. É uma grande ausência. Com todos os carros e recantos, ela tinha a missão. Mas não, ele sofreu as consequências da evangéria. Por outro. E mesmo a dor, ele ficou em paz, com Deus, porque cumpriu a sua missão. hoje eu estive com a espelha e eu acerquei e a parecida dizia o fruto da fé é a esperança o fruto da esperança é o amor o fruto do amor é a organização pregar para os animais e o fruto da organização de pregar para os velhos em todos os velhos as retadezas e a paz nós sofremos a fazer a esperança é a esperança mas ficamos em paz porque estamos cuidando da nossa pressão o próprio Jesus diz ao Espírito isso aí é a tua mãe e nessa experiência filial nós assumimos a nossa condição de Filho de Maria passamos a ser acompanhados por ela no nosso caminho na nossa vida cuidados por ela e quando nós passamos lembraremos nenhuma dor ou sofrimento é maior do que o que enfrentou Maria eu tenho que ser um filho flagelado escarnecido crucificado e morto não é por isso dá para você só calhar e quando a gente diz isso vamos dizer comigo diga comigo nem um dor nem um dor olha para mim olha para a gente o sofrimento é maior é maior do que o que enfrentou Maria vem com a mãe vem com o seu filho vem com o seu filho flagelado escarnecido crucificado crucificado e morto em uma cruz minha mãe levanta-me do chão cuida-me de todas cuida-me de todas ajuda-me a entender que a cruz e o palmar me ensinará a viver amém amém levanta-me do chão acorde-me em meus braços que descende e nas ruas do meu coração oh mãe carrega-me amém eu vou que a cruz amém com o meu coração eu deixo a minha força é entender e o palmar me ensinará a viver amém 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 nesta regia, fazer a tradição sobre a vida. E assim vamos repetir o Salmo 168, alguns versículos. E o versículo 11 diz o seguinte, guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos atender. No versículo 32, no Salmo 178, diz assim, Correrei pelo caminho de vossos montamentos, porque isso é o que lhe lada mais do meu coração. Versículo 105, vossa palavra é o facho que ilumina nossos passos, uma luz em que eu caminho. Versículo 162, encontro-me a alegria na vossa palavra, como a de quem encontra o imenso tesouro. Eu te deixo desse livro, estava, eu sei que isso é esse de novo, que disse, chegue até a volta, do meu coração, isto é, segundo a vossa palavra. O que lhe traz os versículos desse Salmo, do Salmo 178, um salmo que vai justamente enaltecer a beleza de ponto de vista da palavra de Deus. A reflexão da vossa palavra é assim, confesso para vocês que bem, me senti, provocando essa investigada, de uma forma positiva. Comecei dizendo assim, já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa bíblia do jeito que tratamos o nosso celular. Olha a pergunta. Sempre que carregássemos a nossa bíblia do gozo, uma moça, e se dá-se-nos um novo olhar dela várias vezes ao dia, e se voltássemos a buscar, não esquecêssemos de um caso, ou de um escritório, e se a ousássemos, para herniar mensagens aos nossos amigos, e se atrapássemos, como se não pudéssemos viver sem ela, e se adéssemos de presente às crianças, e a usássemos quando viajamos, e se lançássemos mão dela em casa de emergência. Ao contrário do celular, a bíblia não fica sem sinal, ela vem em qualquer lugar, não é preciso se preocupar com a falta de crédito ou de bateria, porque Jesus já pagou a conta, e os créditos não livram, e o melhor do mundo, não cai a conversar, e essa própria leitura, a vida inteira. Muito interessante, muito fomento. O objeto que está nos nossos olhos, nos nossos ossos, o tempo todo, que é muito útil, hoje você tem usado no amanhã, virtualmente, só o faz, porque ele tem um aparelho celular, conectado com o remédio, e está fazendo essa camiseta. Mas, tantas vezes, passamos no dia, utilizando o telefone, apenas para entretenimento, não utilizamos o nosso celular, só para rezar, para rezar, eu mesmo, para ficar, com um irmão, que tinha esse, eu coloquei todas as orações, que eu faço, no meu dia, aqui, no meu telefone. Assim, quando dá, eu preenchei, eu olhei no telefone, vou fazer uma oração, toda uma fila, eu estou rezando, todas as orações, no meu dia, estão no celular, que elas, eu tenho, recorrecidas, e se nós notássemos, a nossa palavra, a nossa Bíblia, que muitas vezes, fica empurrada, fica só, não é tão ligada, como gostaria, eu desejo a referência, o meu espelho, para você, e que cada um de nós, possa, dar uma resposta, quando é extra, e mudar, também, o nosso modo, de comportar-se, que nós passemos, desse mês, desde a vida, que nós deixemos, de lado, o nosso telefone, entretenimento, a rede social, e que nós, passamos sim, dedicar mais tempo, ao livro, ao estudo, à meditação, da palavra, para você, faça uma coisa, pegue aí, nos evangelhos, falaram, a boca, deu tempo, para que a gente, possa estudar, obviamente, para você, é o objeto, da equipamento, de um dia, é dito, escreve, o que você entendeu, facilitar, pessoal, você precisa, mostrar, cadência, é o seu entendimento, é a sua conversa, é o que a palavra, fez e faz em você, do que nesse mês, eu me interesse, essa posição de amor, eu me interesse, essa missão, para ter esse, ali para o contato, dos três arcanjos, Daniel, Gabriel, Rafael e Azéu, pedigas e de nossos colegas de hoje, que nós possamos, ter um começo com a palavra, com a liturgia, e sobretudo, com a nossa vida, nos cristãos e católogos, do lado, seja o nosso, Senhor Jesus Cristo, para o Senhor, que nos tenha convocado, nós estamos, percamente, aqui, onde Jesus, é a nossa vida, e eu queria, que você, pedisse muito, a ajuda, ao Senhor, e a Deus, se você tem alguém, Amém, deixe esse recado para você, da grande trabalho, comece a rezar pelo nosso trabalho do Senhor, reza o cabeceiro e o coração de Jesus de Maria, venha o trabalho dessa pessoa, daquela ciência da graça do Deus, e o anjo de Deus, Deus como o Deus, possa tocar e mencionar, vamos ter estudos, você que tem estudos em casa, você, que nos acha que fica melhor, eu espero que ela tenha sido para você, uma forma nova de casar, um local de novo, que Jesus esteja no seu lado. Pois, eu tenho certeza que o que Ele mais quer é entrar na sua casa, entrar na sua casa no seu coração e fazer na sua família o lado de Nazaré, fazer na sua família a casa dos três amigos, três, Lázaro, Maria e Lázaro, que Ele possa sentir do seu lado, do lado de amigos. para você, para você, com o nosso abraço, com o nosso respeito, e vamos chegar com a vida, com as coisas do caminho. com as coisas do caminho, onde você quer, com as coisas do que você tem, para você, você também está em casa, olha para o que a gente está em casa com você e fica aqui, a ligação hoje é direta, é para as pessoas, guarde o celular e livre para as pessoas, Mas assim, livra das luzes Ele vai começar E diz pra ele O que você está prestando Ei, você que está aqui Liga pra Jesus agora Esse pó que eu faço Jesus enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Eligra dosокos Jesus enche de azeite Enche de azeite Viga, 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 viga essas coisas agora Amém. 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 Se você está de casa e deseja nos visitar, nós estamos atendendo o público às quintas e aos ouvintes. E você deve ligar para o número DT87991924143, DT87999924143. A nossa pedida é estar adiçado aqui no nosso canal do meu grupo e no Facebook. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.